Meu Mastery rosa vai matar todo mundo Ô velho, tem duas paredes aqui Porra Não, deixa da invadir Deixa da invadir Ô velho, eu caí, você tava falando deixa da invadir Eu caí velho Tu caiu na pica Que isso cara Ah não, você vai passar aqui meu filho? Tá bom Ô Ô Ô Timóteo velho, vê se faz esse link Pelo amor de Deus Você é um monte de fila da Rapaz, eu faço um erazinho pra Ter vida E mana e faço Olha, ele me invadiu aqui Que fofo Faço E faço o cria-fenda, tá ligado? E da vidão com a vida Ô velho, Mia aqui, Mia aqui, rapaz de f*** de Deus Mia pica Conhece? O homem vai te lutar comigo O homem vai te lutar comigo O homem vai te lutar comigo Tem um bichinho aqui, viu? Pô mano, não Tá puxado além de viado Vão todo mundo aí pra te lutar comigo Ok, peguei um, peguei um Tomade Nossa, vaza, vaza, vaza Até porque eu te termino o resto Quem é que tá top mesmo? Ô, o cara quer arrancar você, Atmos É, Atmos E ele tá indo, eu vou subir Ah, não Eu tenho TP, eu vou velho Vou subir aqui o trash na base e eu vou subir Ok Será que eles vão na lava aqui? Rapaz, se eles forem na lava eu vou subir Já tem um loot O bicho vai pegar, parece Eu vou... Dois no top Ah Ó o zack, ó o zack Beleza esse boneco aí, velho Eu gostaria de falar com vocês Eles vão jogar 100% aí que é minha última Já? Falei pra tu trocar de casa Não dá mano Trabalho e remonto no pivot Breve Ah, tem um loot aqui, pô Foi mal mano, eu pensei que ele tinha ido base Vamo pra programação, Caio Vamo pra programação, Caio Aí eu não quero spam não Cadê velho? Pega esse lucro aí velho Subindo drag Desgraçado mano, eu vou voltar aqui mano Vou pegar esse lucro Faz isso aqui ó Desgraçado Vou subir lá na lava velho Aproveitar que você tá aí beijando a torre dele Eita 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 matou pro caramba Não 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 tem que sair nem pra tancar nada Não tem que sair nem pra tancar nada Ela tancou algum A barrigada do Gragas é bem chato É muito chato cara Ele só não morreu ali naquela hora Por causa da barrigada mesmo Consegue sair? Tá morto Só eu Quer matar a Tristana? Ela tem que andar... É Ela fica amada hein Com aquela vida de merda dela aí A gente faz esse drag aqui não? Faz Faz Opa Mídia Vai dar de baixo pra frente pra me matar mano Olha o Trash, Trash Trash nas costas Caralho Ele tá sem flash, tá sem flash Maltrata ele Isso, que lindo, que lindo Olha o outro desse boneco mano Que nojento mano Meu Deus Teve lá Ano Que todo��면 Dando Da Entrando Cuidado Dando eu vou morrer pegaram com amor tem poder pegue com amor é mais frente tá foda esse top ele cancela completamente seu seu inglês aí não tem como é nada é o magra até que fim até que fim o lúcio não tá nem botando a cara da minha torre ele tá pressentindo o perigo e o caos tá sentindo meio pica o 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